A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux Olá amigos e ouvintes e internautas que nos acompanham aqui na produção do Educar para Crescer. Muito boa tarde a todos vocês. Nosso programa de hoje traz um convidado muito especial. Já já a gente vai estar abrindo aí os microfones para o nosso convidado, que vem diretamente dos Pampas Gaúchos. Não sei nem se é Pampas, mas a gente vem do Rio Grande do Sul, gente. E nós falaremos hoje, por isso que o Felipe foi convidado, nós falaremos hoje sobre a figura e a grande pessoa de Emmanuel, e também toda a sua obra aos romances históricos de Emmanuel, e toda a contribuição, a inequívoca contribuição, que esse espírito maravilhoso, esse amigo da doutrina espírita, inclusive, nos oferta na sua obra. É a grandeza que ele nos oferta com a sua obra. E nós escolhemos aqui, para a abertura do programa, um trechinho da introdução do livro Paulo e Estevão, escrito por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós escolhemos exatamente esse parágrafo, que eu vou ler para vocês agora, já para fazer uma introdução ao assunto, porque os romances de Emmanuel, eles, além de serem muito fidedignos à própria história, trazem uma elevação de pensamento que conflui no favorecimento do nosso aperfeiçoamento moral. E o autor Emmanuel, ele, em breve notícia, na introdução de Paulo e Estevão, ele tenta nos sinalizar exatamente isso. Ele fala da proposta dele, espírito Emmanuel, em escrever esse livro. Nosso escopo essencial não poderia ser apenas rememorar passagens sublimes dos tempos apostólicos, e sim apresentar, antes de tudo, a figura do cooperador fiel na sua legítima feição de homem transformado por Jesus Cristo e atento ao divino ministério. Esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanceada. O mundo está repleto dessas fichas educativas com referências aos seus vultos mais notáveis. Nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. Emmanuel nos fala de Saulo de Tarso, que depois historicamente se transforma em Paulo de Tarso. E conosco hoje no estúdio, para as palavras iniciais, Sheila Falé. Olá Sheila, tudo bem? Olá nossos amigos, graças a Deus estamos aqui, um banhado de tanta felicidade por falarmos de humano, falarmos de Paulo e lembrarmos da nossa figura tão amorosa de Chico. Exatamente, figura sempre necessária a ser lembrada, não só lembrada na questão de polarizarmos a nossa atenção na individualidade de Chico, mas acima de tudo nos lembrarmos do exemplo dele, do exemplo nos deixado por Chico Xavier de como se deve conduzir a mediunidade. Sheila, e antes de passarmos para o nosso convidado de hoje, que já está aqui no estúdio nos acompanhando, eu queria lembrar a todos os ouvintes os nossos canais de contato, o nosso canal de contato hoje vai ser preferencialmente pelo telefone. Nós temos um lujinho lá atrás, na produção, recebendo todos os telefonemas. Então, por favor, para se comunicarem conosco, nós queremos ouvir vocês, por favor, liguem para 3386 1400. A Sheila vai estar atenta aos telefonemas, e repassando para nós, aqui na bancada do estúdio, todas as participações que vierem. E agora, chega o momento de apresentarmos o nosso entrevistado de hoje, o amigo Felipe Mascarenhas. Felipe, brevemente uma apresentação sua, queria que você nos contasse de onde você vem, há quanto tempo, se você é espírita há pouco tempo, se é espírita há muito tempo, fala um pouquinho de você para a gente. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Cris, boa tarde, Sheila, boa tarde aos ouvintes, aos internautas. Estou chegando ontem no Rio Grande do Sul, venho lá, eu sou natural da cidade de Porto Alegre, estava morando em Osório, agora, há uns três anos, mais ou menos, em função do meu trabalho, trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e conheci o Espiritismo em 2002. Desde lá, então, venho me dedicando a estudar, ao trabalho no movimento espírita. Nos últimos anos, eu estava trabalhando na Sociedade Espírita Círculo da Luz, lá da cidade de Osório, antes eu trabalhava na Sociedade Espírita Círculo da Luz, também, de Porto Alegre, e participava, assim, de diversas atividades, né, na federativa, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como multiplicador, e participando sempre com os companheiros, com os amigos de lá, participando em algumas atividades também, em parceria com o SER, junto com... foi onde, inclusive, também, né, eu e a Sheila nos encontramos bastante, em alguns eventos, e sou um grande apaixonado, assim, pela leitura e pelo estudo das obras do Emmanuel, especialmente os romances históricos. Então, estamos chegando aqui no Rio de Janeiro agora, para... O Felipe, gente, está de mala na mão ainda, tá? Ele está com a mala dele aqui no estúdio. E nós registramos também a presença da namorada do Felipe, que está aqui acompanhando a gente, né, nos dando essa força. É muito bom vocês terem vindo e estarem aqui conosco hoje, tá bom? É uma grande alegria estar aqui também. Felipe, aproveitando a sua presença, a gente quer aproveitar, né, os microfones aqui da rádio, para mandar um abraço nosso, um beijo nosso, para os amigos da federativa lá do Rio Grande do Sul, o presidente Gabriel Salum, querido, grande amigo. Meu amigo também. Elisabeth Barbieri, né, são pessoas muito atuantes e queridos, aí são para a gente referências, né, no trabalho federativo. Então, um beijo para eles também. Então, Felipe, eu vou passar aqui o bastão para a Sheila, né, para a gente começar essa nossa conversa acerca dos romances históricos de Emmanuel. Contigo, Sheila. Ah, Felipe, é uma alegria enorme ter você aqui com a gente, né? E gostei, então, que você conversasse com a gente um pouquinho, falar um pouco da tua experiência, da tua vivência com esses romances lindos de Emmanuel, principalmente os romances, o que você pode trazer para a gente. Então, eu estava me lembrando agora, Sheila, da primeira vez, eu estava, uma certa vez, eu estava indo para o centro de Porto Alegre, para um curso, e estava ouvindo uma palestra do Divaldo, assim, no fone, e aí o Divaldo contando de uma cena do Ave Cristo. E eu estava ouvindo aquela cena, e eu não conhecia aquela cena, e eu fiquei, assim, impactado com aquela descrição daquele momento em que o Rufo está sendo vendido, e o vendedor vem dar um tapa na cara dele, que vai comprar a família dele, e então ele diz para ele, assim, morre em paz, porque eu também sou cristão, e a tua família vai ficar comigo, eu vou cuidar deles. E eu fiquei emocionadíssimo com aquilo, e eu desci do ônibus e fui direto na federativa, que na época a sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul era no centro de Porto Alegre, agora lá está em um outro bairro, e eu desci, fui direto comprar o livro Ave Cristo, e devorei o livro, assim, lendo, né, e desde lá, assim, comecei a ler o Ave Cristo, o Paulo Estevam, Renúncia, 50 anos depois, o Há 2 mil anos, especialmente esses romances, né, esses livros demônios que são os romances históricos, e, assim, a paixão, ela foi a vivência dos cristãos daqueles primeiros tempos, né, isso me marcava demais, assim, essa vivência deles. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente foi aprofundando esse estudo, né, inclusive num grupo que nós tínhamos em conjunto, que a gente estudava, fazia o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, pela internet, nós nos encontrávamos pela internet, né, alguns lá do, o Rodrigo lá de Recife, a Cléa lá de São Paulo, eu lá do Rio Grande do Sul, a Sheila aqui do Rio, e outros amigos, nós começamos a estudar também o Paulo Estevam. E aí o nosso estudo, ele foi se aprofundando, nós começamos a perceber, e aí também ouvindo muitas, muitas falas do Haroldo, e outras falas de amigos, a gente começou a ter um pouco mais de atenção para as sutilezas que o benfeitor Emmanuel traz nos seus livros, e especialmente nos seus romances históricos. Se a gente for falar, né, das obras em que o Emmanuel comenta o Evangelho, nossa, daí, né, esse, esse, todo esse trabalho dele de comentário ao Evangelho, aprofundando, ampliando, né, esse resgate do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo, a gente ficaria aqui horas e horas, né. Mas focando nesses romances históricos, a gente começou a fazer esse estudo, então, percebendo essas sutilezas e o cuidado que o benfeitor Emmanuel tem na estruturação até mesmo literária das suas obras. Isso é uma coisa fantástica que o Emmanuel faz. A gente estava, ao longo desse ano, lá na Sociedade Espírita Círculo da Luz, nós estávamos estudando, estamos estudando a obra Paulo Estevam. Agora, na semana retrasada, semana passada, na semana anterior, nós encerramos o primeiro ciclo de estudos, da primeira parte da obra, junto com o nosso amigo aqui, que é gaúcho e mora aqui no Rio, o Luiz Barcelos, e o Aluísio Elias, e o Hedder Vasconcelos, lá de Santa Maria. Fizemos um estudo sobre o Paulo Estevam, falando dessas sutilezas. Então, a gente falava dessa estruturação que o Emmanuel colocou, por exemplo, na obra Paulo Estevam. Ele coloca uma estrutura literária à semelhança dos escritos cristãos do primeiro século. à semelhança dos escritos, por exemplo, de um típico romano do primeiro século. Então, nós conversávamos, por exemplo, com a irmã Aila Pinheiro, que já leu a obra, e que é uma grande estudiosa do cristianismo, e ela dizia assim, que quando ela pega, se ela não pegasse a capa do Paulo Estevam, por exemplo, não visse que era um livro espírita, e ela lesse a obra, ela diria que é um escrito de alguém que está escrevendo no primeiro século. Então, olha que interessante isso, porque isso é como um atestado de alguém que é profundo estudioso desses textos característicos daquele tempo, e que quando a gente pega uma obra como essa, de um mineiro, que escreveu lá no interior de Minas Gerais, no início dos anos 40, isso é para nós também uma prova da imortalidade. Porque nós temos um amigo também comum, que é o Altino Mageste, que está lá na Inglaterra, e até quem quiser olhar o YouTube dele, na internet, ele mostra a gruta, por exemplo, onde Célio ficou, a gruta de Tibério, e é impressionante que ele mostra assim, o Emmanuel tem um cuidado de trazer aspectos históricos, e do local da época. Então, ele fala da cadeia de montanhas, ele fala do mar, ele fala da cidade, ele fala da direção do sol, e nesse vídeo específico, o Altino se preocupou em filmar, em gravar ao entardecer no final do dia, já ali no final do dia, você vê o sol iluminando o topo da caverna. Gente, numa riqueza de detalhes, a gente fica assim, como é que Chico Xavier, que era humilde, que tinha o curso primário, no finalzinho ali, nos 38, mais ou menos, para o Estevam, acho que foi em 1988, em 1989, 42, 42, em início de mais de 40, e aí, quer dizer, ele pega e traz uma riqueza, como é que Chico queria saber disso? Então, a gente vê a mediunidade de Chico Xavier, e preocupação, realmente, como você falou, literária, com o aspecto histórico. Nós estávamos aqui ontem, com o Marcelo Gonzales, num programa que a rádio realiza, especificamente sobre arte espírita, e nós falávamos, fazíamos algumas elucubrações, acerca da arte, e de quanto ela é sublime, quando ela é colocada em favor do bem. E assim, literatura é uma arte, não deixa de ser um viés da arte. E Emmanuel seria, nesse aspecto, Felipe, que você está levantando, um grande artista. Com certeza. Porque ele faz a exposição do seu pensamento, ele se utiliza de recursos de linguagem, a forma que ele elege para dar estruturação ao livro, ao romance, é uma prova sublime do potencial artístico que ele traz também, enquanto escritor. Com certeza. É de uma beleza ímpar. A forma como ele vai construindo a descrição das cenas, realmente o Mochila estava colocando também, essa questão desse cuidado em demonstrar o conhecimento da determinada região, e o quanto que isso é um cuidado para os tempos que viriam, para agora como a gente está... E ele é como se a gente fizesse uma viagem, a gente volta no tempo. Ele leva o nosso pensamento àquela situação e a gente parece que vive a cena. É tão bem cuidada que a gente vive a cena. A gente sente o calor do sol do jeito que ele conta. Você sente a brisa do mar, não é? Tem momentos muito poéticos. E o interessante, sim, é que não são momentos poéticos sem um sentido, sem um objetivo. Quando ele está colocando essa descrição, ao mesmo tempo em que ele está demonstrando o conhecimento daquela região, ele está também... Isso é uma coisa bem interessante. No livro Paulo Estevam, quando o Emmanuel está falando, quando ele está descrevendo, por exemplo, a relação do Saulo com Abigail, e que ele está falando do jardim, na estrada de Jó e tal, ele diz assim, a natureza é sempre o espelho fiel das emoções mais íntimas. E quando a gente começa a observar a obra, com esse viés, de que quando ele descreve um cenário, por exemplo, um aspecto da natureza, ele está falando também de um estado da alma, de um estado do espírito, isso começa a ganhar uma beleza enorme. Quando ele está falando de Saulo, ele começa... Saulo, nos seus momentos mais duros, ele começa a falar do deserto, da aridez, da secura. E ele começa a falar que Saulo se sentia ressecado. E ele começa a fazer essas analogias, colocando como um estado de espírito. E aí a gente vai percebendo esse cuidado, essa beleza artística, literária. É como se ele emoldurasse com as próprias palavras o que, de uma certa forma, está significando o estado psíquico da personagem. Isso. É impressionante o talento literário de Emmanuel. E, Felipe, já que a gente está falando de Emmanuel, me ocorreu aqui te perguntar, porque nós, espíritas, a gente sabe quem é Emmanuel. Quem se debruça sobre a literatura espírita tem noção de quem seja Emmanuel. mas, como a Rádio Rio de Janeiro também abrange os irmãos não espíritas, a gente queria que você nos desse alguns insumos de quem é Emmanuel. Quer dizer, eu posso adiantar que ele foi um espírito protetor de Chico Xavier, o mentor de Chico Xavier em toda a sua passagem última, na encarnação última na Terra. Mas, o que você pode nos falar do Emmanuel? Quem foi Emmanuel? Então, o benfeitor Emmanuel, ele traz a... abre a sua própria vida ao contar a sua história, a história do espírito do senador Publio Lentulus no livro A Dois Mil Anos, né? Que é o... cronologicamente seria o primeiro livro nessa ordem dos romances históricos. Então, ali ele fala, conta a sua história de senador romano que acompanhou o julgamento de Jesus. Ele presenciou aqueles momentos junto com Pilatos, pôde acompanhar, mas, depois, nós vemos ele, uma nova reencarnação dele contada no livro 50 anos depois como o escravo no histório. Depois, nós vamos ver ele como padre Damiano, como Basílio, como padre Damiano, depois no livro Renúncia. E... Mas eu penso assim, o Emmanuel, essa figura histórica que é apresentada nesses livros e que nós conhecemos como sendo o mentor espiritual de Chico Xavier, que foi esse coordenador de toda a obra mediúnica de Chico Xavier, vejo assim como um espírito que se ergueu de si mesmo, né? Que conseguiu travar o bom combate e, ao ele abrir as suas dificuldades, ele mostra no Há dois mil anos as suas lutas íntimas, a sua queda e o seu trabalho pelo reerguimento, né? Então, eu acho que gosto muito de ver isso, assim, né? Esse trabalho de uma grande inteligência, um espírito de vasta cultura e que trava o bom combate e que consegue se renovar, consegue se modificar e seguir no caminho do... Isso que o Felipe está colocando é importantíssimo. E ao nos prepararmos para esse programa, eu e a Sheila conversávamos nos bastidores e agora eu vou te provocar, Sheila, porque nós fazíamos algumas fofocas espirituais e eu quero compartilhar com os nossos telespectadores e com os nossos ouvintes essas fofocas espirituais, porque a gente percebe, e isso é fascinante, que quando a gente se debruça sobre a obra de Emmanuel, né? Acompanhando aí os romances históricos, a gente vai conseguir identificar como personagem dessas obras o próprio Chico, né? Emmanuel na história do Brasil, né? Como o padre Antônio Vieira. Então, assim, a gente tem aí, recebe, né? Com a... Antônio Vieira não, Manuel da Nóbrega. Fiz confusão. Então, a gente começa a perceber que Emmanuel, ele está ali num certo laço espiritual e vínculo afetivo emocional de vidas pregressas, né? E aí, uma alternância de contato. Mas, a gente ainda tem um pouquinho de tempo, Sheila, antes da gente entregar o nosso primeiro bloco, queria que você, antes de entregarmos, fazermos a entrega desse primeiro bloco, né? Para passarmos para o intervalo, comentasse isso para a gente. Fala um pouquinho disso para a gente. Ah, eu acho que vou deixar por conta do Felipe. É, muito interessante. São reencarnações das pessoas, que nem a Flávia. fala para a gente aí. É, muito interessante ter tocado no assunto dessa reencarnação como o Padre Emanuel da Nóbrega, que nós viemos do sul de carro agora e passamos pela cidade de São Paulo e fomos lá conhecer o pátio do colégio, que é o local da fundação da cidade de São Paulo. São Paulo. E que tem um vídeo do Chico, quando ele recebeu o título lá de cidadão da cidade de São Paulo, ele falando desse momento em que o Padre Emanuel da Nóbrega tem a visão do espírito de Paulo, de Tarso, que lhe pede fundar-se uma cidade em nome de Jesus. Maravilha. Então, ele dá início à cidade de São Paulo, a fundação do colégio, da cidade de educação. É São Paulo que é Paulo, né? É. Exato. Isso. E Flávia, né? Boa. A Flávia... Que teria sido o Chico, né? Isso, é. Teria sido, né? É toda uma relação de Chico Xavier com Emmanuel ao longo de todos esses romances, né? Todas as famílias ali estão envolvidas, inclusive, Romulo Joviano. É verdade. Aí a gente... Aí a gente já entra... Aí a gente já entra no campo das especulações, mas vale como dever de casa. Quem for a Pedro Leopoldo, conhecia a cidade de Pedro Leopoldo, cidade natal de Chico, vai ali travar contato com algumas personagens dos livros de Emmanuel também, que faziam parte, habitaram a Fazenda Modelo, né? É verdade. A Fazenda Modelo é um dos lugares mais especiais que eu já estive na minha vida. Sem dúvida, assim. A presença naquele local, a espiritualidade, o ambiente espiritual ali é muito intenso. Então, até depois a gente pode, no segundo bloco, falar um pouquinho sobre isso de novo. Vamos falar da Fazenda Modelo. Então, olha só. A gente está encaminhando aí para o nosso intervalo. Eu queria lembrar aos ouvintes que após o retorno do intervalo, a gente precisa e quero ouvir vocês, queremos ouvir vocês. Por favor, entrem em contato pelo 3386-1400. Estamos aqui na bancada esperando o contato de vocês e ao voltarmos do intervalo, vamos dar continuidade a esse papo incrível aqui com essa conversa ótima que estamos tendo com o nosso convidado de hoje, Felipe Mascarenhas e ao meu lado sempre, Sheila Falé. Até já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Trux. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone BBB 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba radio rio de janeiro ponto am ponto BR Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português e em esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail ponto com A Casa das Artes de Cordovil apresenta Depois do Fim peça teatral inspirada nas obras de Allan Kardec e de Chico Javier A peça aborda os conflitos de um espírito recém desencarnado que não se dá conta de sua nova condição devido ao seu ceticismo Apresentações nos dias 3, 4 e 5 de agosto sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas no Teatro Armando Gonzaga Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias 511 Marechal Hermes Informações sobre ingressos e promoções pelo telefone 96450 6425 96450 6425 Não perca Peça teatral depois do Fim Estamos nas redes sociais Diariamente do meio dia às 5 da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no Youtube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádioriodejaneiro.am.br Eu não vou faltar Eu não vou faltar Eu não vou faltar Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida Por isso eu não vou faltar a prova do Enseja Se você se inscreveu não falte também A prova será dia 5 de agosto Para saber o local da sua prova acesse em sejanacional.inep.gov.br Está com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular Seja como for guarde este número 188 O CVV Centro de Valorização da Vida agora tem novo número no Rio de Janeiro Se você precisa conversar e não tem com quem ligue 188 e receba apoio emocional De orelhão, celular ou telefone fixo a ligação é gratuita 13 horas e 29 minutos Estamos apresentando o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux Bem amigos nós estamos hoje aqui contando com a presença de Felipe Mascarenhas e conversando sobre Emmanuel e seus romances históricos Estou na companhia de Sheila Falé que me acompanha na apresentação do Educar para Crescer e já recebemos aqui prometemos continuar após o intervalo nossa conversa sobre Emmanuel e a comprovação das várias reencarnações de Emmanuel e a Marisa de Niterói ela colabora conosco colocando a seguinte pergunta gostaria de saber como vocês têm a comprovação das várias reencarnações de Emmanuel algumas são fáceis né Felipe porque o próprio Emmanuel narra isso nos seus livros mas eu queria que você comentasse isso como o Publio Lentulus ele mesmo coloca no próprio livro há dois mil anos né e no próprio livro há dois mil anos ele também coloca uma anterior ainda como ele foi teria sido o próprio avô né isso e que ele identifica uma escultura que inclusive é muito parecida com ele próprio nos livros seguintes também né nos 50 anos depois no ave Cristo também a gente consegue identificar a presença dele e nós temos também o livro do Clóvis Tavares né o amor e sabedoria de Emmanuel que também traz essas informações e temos muitos vídeos do próprio Chico trazendo essa informação né esse próprio vídeo que eu citei do Chico em que ele fala da fundação da cidade de São Paulo esse livro está disponível no YouTube é possível acessar e ver o próprio Chico nessa fala que ele fez quando recebeu o título ele fala da história da fundação da cidade de São Paulo e tal então é bem interessante e também essas informações que o Chico acabava trazendo e muitas pessoas acabaram registrando isso e deixando isso em livros né então essa informação acaba chegando e ele como padre Damião no livro Renúncia também também no próprio livro Renúncia no livro Renúncia em que ele manifesta como padre Damião ele coloca de uma vontade que ele tinha de ir para a América e trabalhar pela divulgação do evangelho na América só que ele na encarnação anterior ele havia sido guardava ainda essa lembrança esse anseio pelo trabalho bacana então e aqui nós temos a participação da Marina de Nova Iguaçu que nos coloca uma outra questão como é feito o estudo do livro Paulo e Estevam porque você citou Felipe que você estava nessa tarefa até conheceu Sheila nessa tarefa é feito na íntegra esse estudo ou alguém estuda resume e comenta como é que vocês se organizam para esse estudo Felipe como nós estávamos fazendo lá na Sociedade Espírita Círculo da Luz a dinâmica estava sendo assim a gente a cada 15 dias os grupos de estudo a cada 15 dias era um capítulo então começamos pelo primeiro capítulo e a cada 15 dias os grupos os grupos de estudo da casa dedicavam um tempo do seu estudo para falar sobre aquele capítulo daquele período daquele ciclo ali então ao final desse período um convidado a gente sempre convidava algum amigo alguma pessoa que estava estudando e tal algum amigo gravava um áudio fazendo um resumo dos detalhes mas das sutilezas desse capítulo do capítulo daquela semana e aí esse áudio ia pelo WhatsApp para os trabalhadores da casa para os estudantes e aí a gente fazia um resumo desse trabalho desse estudo que foi feito naquele ciclo daqueles 15 dias e esse é um método que nós adotamos lá vocês utilizavam mas esse estudo ele pode ser feito de diferentes formas a gente também estava fazendo lá o estudo a gente já estava chamando de sexta literária que a gente fazia nas sextas-feiras que era um estudo do livro Boa Nova mas a gente a ideia é que o estudo ao encerrar o livro Boa Nova cada encontro é um capítulo ao encerrar o livro Boa Nova a gente iria para o livro para os romances do Emmanuel então a gente começaria a fazer assim estudar um capítulo em cada encontro mas aí seriam encontros com a arte junto com uma poesia com música seria um encontro mais informal vamos dizer assim mais com esse aspecto da arte também muito do sentimento não uma coisa tão intelectual mas uma coisa do sentimento da emoção também sentimento e emoção ótimo e olha nós temos aqui a participação também da Geusina de Niterói ela nos pergunta o seguinte gostaria de saber se existe alguma fonte dizendo de fato que Chico Xavier foi Flávia é o que o Chico conta, comenta e que a gente fica sabendo dentro da própria doutrina agora acho que é importante dizer o seguinte gente a gente comenta essas coisas mas o fato é que não precisa saber quem foi quem isso é importante a gente saber por um lado porque a gente traz um estudo sobre a imortalidade da alma que muitas pessoas ainda tem dúvidas será que existe reencarnação será que realmente porque se a gente entende que a vida continua a gente muda a nossa maneira de ser por que que eu vou seguir o Cristo por que que Jesus é o caminho a verdade e a vida se hoje eu vivo e amanhã acaba e a vida não segue em frente então quando a gente comenta que a gente tem essa curiosidade de saber quem foi quem não é por uma curiosidade e sim para que a gente possa aprender com essas pessoas sabe que nem as reencarnações do Dr. Bezerra de Menezes que nem a reencarnação de tantos espíritos da própria família de Clóvis Tavares né em rica em trazer ligações com espíritos com o próprio Chico então não é que a gente que a gente comente assim que haja uma curiosidade mas sim aquela coisa da gente sensibilizar o espírito para que a gente possa entender que gente vale a pena a gente aperfeiçoar a nossa moral a gente crescer por dentro a gente ver que é possível porque se Saulo foi quem foi perseguiu Estevam e fez as coisas em nome daquilo que ele acreditava que era o antigo testamento ele fazia em nome do Deus que ele acreditava e as coisas que ele achava que estavam certas e que ele na presença do Cristo ele muda a forma dele de ser né a gente sabe que é possível a mudança a gente tem tantos casos assim que nem Pedro quando recusa quando diz que não nega Jesus durante três vezes né e que depois ele não se deixa paralisar pela culpa e que ele difunde o trabalho e a palavra do Cristo e tantos outros Maria Magdalena se a gente for contar na história então da gente não paralisada a gente seguir em frente a gente vê esses espíritos crescendo evoluindo voltando a reencarnação em outras personalidades porque a individualidade continua a mesma e se aperfeiçoa mas nós assumimos personalidades diferentes em rumo a que? a Deus a um dia comungarmos com o Pai é isso né o que você acha não é isso? esse tema Sheila ele é um tema das reencarnações de Chico Xavier por exemplo ele é um tema que hoje no movimento ele suscita muitos debates muitas discussões tem pessoas que tem uma opinião num determinado sentido e outras pessoas apontam para outras figuras conhecidas mas o que eu queria chamar a atenção a gente estava conversando aqui durante o intervalo sobre sobre o o o perfil psicológico que o Emmanuel traz isso eu ia te perguntar das personagens que surgem nos nos livros e isso é uma coisa a gente estava até falando no seminário que fizemos lá lá em Osório agora com a Luísa o Luísa destacou isso e é algo que a gente estava conversando sobre como que o Emmanuel quando ele vai quando ele está descrevendo uma cena ele descreve o que o o que a pessoa que está ali vivenciando está pensando o que ela está sentindo isso é muito bacana ele coloca por exemplo no momento em que o Estevão é agredido por 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 Saulo ele coloca tudo que o Estevão está tudo que ele está sentindo ele descreve o sentimento o impulso inicial de revidar mas aí o pensamento que vem o pensamento já educado o sentimento já trabalhado cristianizado e ele então contém o seu impulso se mantém e o Emmanuel vai descrevendo tudo aquilo essa é uma característica que eu acho fantástica nessas obras desses grandes espíritos missionários dessas obras aqui dessas cinco obras do Emmanuel ele traz personagens que foram espíritos luminosos que passaram aqui pela terra uma missão assim belíssima e nós vamos percebendo neles tantas fragilidades tantas coisas que nós identificamos no nosso conflito e aí a gente identifica que ela sente angústia ela se sente com medo muitas vezes chora e aí o que que a gente observando isso a gente pensa assim gente eu também sinto isso a gente se identifica a gente se identifica torna algo assim não é algo distante que é inalcançável é algo que depende do nosso esforço de cada dia quando Emmanuel coloca traz essa história ele traz essa história para nos mostrar olha esse é um caminho e ele até em alguns prefácios ele descreve isso que é uma forma de nos inspirar nas nossas dificuldades na nossa jornada nas nossas batalhas íntimas no nosso trabalho de renovação no livro 50 anos depois no prefácio ele fala muito isso ele fala muito que as lutas e os desafios enfrentados pela Célia ao longo do livro são para inspirar mesmo nós que atravessamos a jornada aqui na terra estamos atravessando por esse período em que a transição se acentua em que nós vivemos tantas dificuldades tantos desafios e a leitura desses livros ela vem inspirar o nosso coração porque eles tinham que lidar os cristãos lá tinham que lidar com a perseguição de romanos de judeus com a perseguição do farisaísmo tinham que lidar com serem jogados as feras serem perseguidos de todas as formas e hoje e hoje e na verdade Felipe o que você está ressaltando é isso quer dizer eu acho que uma das é exatamente por isso que os romances históricos de Emmanuel e a própria literatura que Emmanuel nos oferta tem um papel fundamental pedagógico inclusive dizendo o seguinte é possível sabe é um convite constante ao nosso aperfeiçoamento né mesmo aquele que mais deve mesmo aquele que mais tem dificuldade de se soerguer ele pode né com certeza e é incrível porque quando nós pensamos também no contraste se compararmos a Paulo com Saulo né muitos poderiam pensar assim ah puxa mas foi ali um acaso foi uma reveravolta mas não existe acaso até porque a espiritualidade nesse planejamento espiritual dessa vida desse espírito em especial não fez um falso investimento né não existe improviso na espiritualidade então é a Saulo ele estava ali desviando todo o seu potencial para um outro lado mas a aposta foi certa né Felipe é sabe o que eu penso assim é algo que a gente tem pensado bastante nos últimos tempos assim o quanto que esses esses missionários aqui né desses livros no caso do Paulo Estevam o Estevam o Paulo a própria Abigail no caso dos 50 anos depois a Célia no 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 renúncia ao Sione no Ave Cristo o Quinto Varro e outros algo que marca é assim há um momento de ápice sim do encontro mas o que vai transformando o espírito é o que ele faz a partir desse encontro porque não basta simplesmente ter um encontro com o Cristo ter um encontro como por exemplo fazendo uma analogia conosco quando a gente encontra a doutrina a gente tem um grande encontro é aquele momento em que a gente se deslumbra com aquilo a gente mergulha a gente passa a estudar e tal mas o que nós fazemos a partir daquilo o que nós fazemos dali pra frente todas as batalhas é muito conhecido o momento do encontro de Saulo com Jesus a gente estuda a gente sabe normalmente mas e os momentos após as viagens as lutas as perseguições as perseguições tudo aquilo e toda a luta consigo a transformação dele não se deu no momento em que ele encontrou Jesus foi todo um processo antes várias situações circunstâncias que estavam acontecendo e depois pequenas crises que ocorrem por exemplo quando você fala das viagens quando ele quando ele se encontra com o irmão com o irmão de alma Barnabé e os dois começam a empreender as primeiras viagens há ali momentos de crise também muitos 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 e o Paulo Estevam é um livro que a gente encontra muitas situações que a gente vivencia eu acho que a gente vê que o Emmanuel quando escreveu essa obra foi pra nos mostrar que esses momentos assim de interação entre os grupos entre nós espíritas e tendo que lidar conosco lidar com as nossas dificuldades com a nossa convivência a gente vê que eles também passaram por tudo isso eles também tinham que lidar com essas coisas a diferença de opinião porque um pensava assim o outro pensava de outro jeito então eles tinham que estar juntos então acho que o Emmanuel vem colocar isso pra nos dizer assim apesar das nossas diferenças de opinião apesar de se eu penso assim ah se eu acho que esse foi foi fulano aquele foi outro nós precisamos caminhar juntos apesar das nossas dificuldades né Felipe é possível olha eu preciso confessar pra você que quando eu li Renúncia durante uma semana eu me tornei uma pessoa melhor eu quase fui Alcione nossa mas lógico que a gente tava num ensaio e erro ali né mas é realmente inspirador a gente tá brincando mas é realmente a obra de Emmanuel ela é inspiradora e a gente tem aqui a Jurema Célia participando do Caxambi ela nos diz o seguinte sou ouvinte assídua da Rádio Rio de Janeiro e estou encantada com o programa Educar para Crescer o livro Paulo e Estevam é a minha referência Jurema muito obrigada é a nossa é a nossa referência Sheila eu ia te chamar de Emmanuel olha só Felipe traz para a gente um pouco também desse olhar da figura feminina que é tão importante tão doce tão maternais né nos romances de Emmanuel nossa as figuras femininas que vão aparecendo são assim marcantes né a Abigail a ascendência que ela tem sobre sobre o Saulo né nesse processo de transformação em vários momentos por exemplo não sei se vou achar aqui agora mas a gente vê que o Emmanuel coloca duas figuras muito impactantes na vida nesse primeiro momento da vida de Saulo que é Estevam e Abigail muito representante também como os dois elementos né o elemento masculino e o elemento feminino e aí quando ele vai falando da influência dela sobre ele dessa ascendência sobre ele ela fala que ela era como que ia talhando o sentimento dele que os impulsos ele tinha um grande intelecto né mas a figura essa docilidade essa doçura ia trabalhando o sentimento dele ia contendo seus impulsos quando a gente vê por exemplo Célia né uma figura que renuncia um espírito de uma grandeza e que ela toma nos braços um bebê que ela não sabia de quem era ela achava que era da mãe mas toda uma trama que foi armada pra atingir né a mãe enfim lá tem que ler o livro né não vou dar muito spoiler aqui do livro mas então ela renuncia ela toma nos braços aquele filho aquele bebê e ela é expulsa de casa e ficando absolutamente sem nada absolutamente sem nada imagine só nos dias de hoje né uma uma pessoa nessa situação e naquele tempo uma mulher ser colocada pra fora de casa ficar completamente completamente sozinha no mundo com o bebê nos braços e ela confia no Cristo ela se entrega o tempo inteiro em prece pedindo a condução acreditando que a ajuda ia chegar e a ajuda sempre chega sempre chega no momento oportuno aí então a figura de Célia depois também a figura de Alcione o livro renúncia é falou né é de uma grandeza a beleza também artística do Emmanuel construindo narrando a chegada aqui na América descrevendo os cenários do princípio dessa colonização da América mas a figura de Alcione é realmente a paciência que ela tem né e as falas quando ela se refere ao Cristo gente são verdadeiras as pérolas as passagens ali que ela narra ela vai falando sobre Jesus é uma forma é o evangelho na vida prática ela expressa com puro amor né ela traz a vivência com o próximo sem crítica né é pra gente pensar né como que como é que a gente pode trazer isso pra nossa vida né eu acho que o Emmanuel era um grande educador né então como trazer esse exemplo esse perfil psicológico esse caráter esses exemplos desses personagens como é que a gente pode se identificar e tentar melhorar um pouco e trazer isso pra nossa vida né eu acho que esse é o grande objetivo dos grandes objetivos dos romances dos livros são esse né essa reforma essa renovação nossa aqui amigos olha a gente está com uma participação do Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes ele diz estou na escuta e gostando muito do programa e do tema parabéns né na verdade esse tema nos envolve a todos quando a gente fala de Chico né quando a gente fala de Emmanuel só gratidão só gratidão só gratidão a gente percebe o legado que eles nos deixaram né nessas nessas obras primas né e é incrível porque quando idealizamos o programa de hoje a gente tinha logicamente como pano de fundo também essa intenção ressaltar né Filipe queria que você comentasse pra mim um pouquinho sobre a importância da contribuição da obra de Emmanuel e de outros espíritos luminários como a própria Joana de Ângeles né o próprio Bezerra de Menezes nos livros que ele dita após a sua desencarnação a da importância das obras com pureza doutrinária essas obras subsidiárias porque às vezes a gente encontra aí alguns irmãos com opiniões meio que enviesadas em relação da importância dessas obras subsidiárias e as pessoas ficam muito engessadas muito restritas e só a Kardec Kardec óbvio Kardec é a nossa nosso pilar básico mas por que não né deitarmos também o nosso olhar para essas obras com consistência né obras subsidiárias queria que você comentasse um pouquinho isso com certeza a obra do do Emmanuel e a obra do Chico em geral a gente sente muita segurança nela né a gente vai vai estudando e vai percebendo o quanto que ela se conecta e como que ela traz um um desdobramento mesmo né de Emmanuel a obra do Chico e de outros né companheiros também como que eles trazem um desdobramento da codificação também né Manuel Filomeno de Miranda Manuel Filomeno de Miranda falando magistralmente sobre mediunidade você faz ali um cruzamento de informações perfeito com o que está exposto no livro dos médiuns por exemplo né com certeza a obra de André Luiz também né com grandes revelações do plano espiritual e também nos trazendo na prática né pra gente entender quando a gente estuda lá a Gênesis sobre os fluidos e quando a gente estuda o livro dos espíritos o André Luiz vem e descortina no dia a dia como que isso funciona né e as vezes se a gente vai se a gente olha isso de forma muito rígida a gente tem uma tendência de achar que ele está né desviando mas se a gente começa a olhar e fazer o estudo aprofundado entendendo que por exemplo o André Luiz quando ele está falando do plano espiritual da cidade nosso lar ele está falando de uma cidade que ainda é de transição sim de um plano que ainda que ainda são para espíritos que ainda estão no caminho que ainda tem certas necessidades mas que o espírito em si conforme vai acendendo vai perdendo aquelas necessidades que ainda tem ali enfim são obras que trazem um aprofundamento um desdobramento do cristianismo desse resgate do cristianismo redivivo então quando a gente pega as obras de comentário ao evangelho por exemplo a gente vai vendo o quanto que elas se conectam com a revelação com a segunda revelação então a gente tem esse encadeamento das revelações temos lá a primeira revelação a segunda revelação com na figura do Cristo de Jesus e temos aí a a doutrina espírita o consolador prometido trazendo essa conexão e os desdobramentos que vem a seguir com essa obra mediúnica do Chico a obra mediúnica de tantos outros companheiros também mas é sempre muito importante a gente ter esse cuidado com certeza de ao ler uma obra procurar observar se ela está em consonância com a codificação isso é fundamental isso é indispensável é básico é preciso que a gente relembre sempre isso o estudo e o bom senso afinal de contas o bom senso era uma característica básica do nosso codificador Felipe a gente caminhando aí já para o finalzinho do nosso programa passa voando né a gente queria te agradecer muito a presença viu eu vou pedir para a Sheila ler como mensagem final do nosso programa hoje um trecho de Fonte Viva um capítulo de Fonte Viva que ela separou para a gente e antes de encerrarmos eu queria também fazer a divulgação do nosso Instagram arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM acompanhe as postagens do Instagram da rádio porque é conteúdo enriquecedor com selo de qualidade Felipe rapidamente assim a sua despedida eu queria agradecer muito pela oportunidade de poder estar aqui participando do programa compartilhando espero que a gente possa aprofundar mais ainda esses estudos e compartilhar que a gente possa caminhar juntos daqui para frente e seguir trocando essas experiências agradeço muito oportunidade teremos reprise viu a gente gosta de constranger o convidado a se comprometer a voltar então teremos reprise ótimo ficamos felizes Sheila contigo eu também agradeço muita presença e falar de Emmanuel e de Chico realmente é enriquecedor não dá vontade de parar pode ler vamos lá então gente olha para quem quiser acompanhar o nosso querido livro Fonte Viva capítulo 46 na cruz pela questão do tempo eu vou ler aqui o finalzinho que nos diz assim não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores toda vez que as circunstâncias te compilirem a modificar o roteiro da própria vida prefere o sacrifício de ti mesmo transformando a tua dor em auxílio para muitos porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição é isso gente muita paz a todos e até a próxima semana a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa educar para crescer produção e apresentação Cristiane Trux este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte